Martelo praticamente batido com relação a Brian Palacios no galo. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, então assista até o final. Deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like. Meta 1.500 likes, tá tranquilo? Inscreva-se no canal, verifica aí embaixo se você tá inscrito. Clique em inscrever-se, fechou? Bora então trazer essa informação. Meu amigo Lucas Tanaka trouxe a notícia. Atualização. O Atlético Nacional dificulta a negociação pelo Palacios. O clube colombiano não tem a intenção de vendê-lo e pede alto. 4 milhões e meio de dólares. O galo ofereceu menos de 3 milhões de dólares. Rodrigo Weber, representante do Atlético na negociação, que estava na Colômbia, já está em BH, inclusive. Ou seja, quem foi para a Colômbia para negociar, para trazer o jogador, já retornou a Belo Horizonte. E a informação é que os valores estão distantes para um acordo. E a informação que eu recebi é justamente de que dificilmente vai sair negócio. Claro, não dá para a gente cravar, mas 4 milhões e meio de dólares, que é o valor pedido pelo Atlético Nacional. O Atlético, o galo, não pretende comprar, né? Gastar essa grana, investir esse dinheiro no jogador. Até porque, sinceramente, não vale isso tudo. É um jogador com números muito ruins. É talentoso, pode evoluir, mas não é nem um dos principais jogadores jovens, né? Dessa idade, 21, 22 anos, do mercado sul-americano. O próprio Garcês postou um vídeo com vários jogadores que estão à frente dele, que são promessas com muito mais potencial que o Brian Palacios, inclusive vários no futebol colombiano mesmo. Então, eu, sinceramente, achei ótimo ele não ter vindo. Eu não entendi essa do Atlético. Tudo bem que é um jogador jovem, mas o Atlético perdeu um jogador como o Pavon, que era importante, que por mais que não vinha jogando, era um primeiro reserva. Que bom que o Alisson entrou muito bem nesse time. Mas a gente precisa de pelo menos mais um ponta de velocidade. E precisa de alguém para chegar e jogar. Para chegar e poder brigar por uma titularidade, ser um jogador importante. Não para a gente ver se ele vai evoluir, se ele vai virar um jogador. Não é isso que o Atlético precisa, pelo menos na minha opinião, nesse momento. E se for apostar, tem apostas no mercado sul-americano muito melhores do que o Brian Palacios. Mas a informação está aí do Tanaka, muito bem informado, trazendo de que, nesse momento, a negociação esfriou e que os valores estão bem distantes. O que o Atlético Nacional da Colômbia quer e o que o Galo pretende pagar pelo jogador. Então, pode realmente não acontecer, não sair negócio. Alô, Galo, vamos no Gacês. Que esse mercado sul-americano, ninguém conhece como Gacês. Muito menos o Siga, com todo respeito. Bora lá dar uma conversada com o Gacês, que ele vai saber falar os melhores nomes jovens para o Galo. Muito melhor, nomes melhores, inclusive, do que o Brian Palacios. Um pouquinho de humildade, nessa hora, pode cair muito bem ao Atlético. Enfim, é a minha opinião, quero saber a sua. Comente aí, deixe nos comentários. Tamo junto, deixa o like no vídeo. Curte o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Agradecer a todos, tamo junto. Clique na tela, porque tem um vídeo que eu postei mais cedo, com mais notícias do Galo para você. O Felipão, que perdeu a paciência na coletiva. e sobre o Pavon, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus, valeu, tamo junto.